O JOLA QUE ME DAR LIGO PRA MIM PRA AVISA QUE VAI BROTAR PODE COLAR NA BASELINDA TREZ AMIGA Brotou no meu botão Pega a visão, Stallone e Santos É outra parada, entendeu? Eu trouxe a bebida Vem pro Borel, depois me liga Brotou na minha casa, bebeu a bebida Trouxe camisinha, hoje vai dar bom No meio da sala, jogando a bunda Meu Deus, que loucura, aumenta o som Gabriel do Borel tá tocando e ela delira tomando tequila Pegou na minha mão e levou pra dentro do meu quarto Pra sentar na pica Tenta, senta, senta, senta Pane do Borel Desce na desce na pica Sobe na tobe na pica Desce na desce na pica Desce na desce na pica Desce na, desce na pica, sobe na, sobe na, sobe na pica Pode do Morel Pode do Morel Pode do Morel Pode do Morel Conjala que ainda, ligou pra mim pra avisar que vai brotar Pode colar na base linda Olha mais amiga Brotou no meu portão A porta tá aberta é só entrar mozão Pézão já trouxe a bebida Pode do Morel Vem pro Morel depois me ligar Brotou na minha casa, bebeu a bebida, trouxe caminhão Pode do Morel Vai dar bom no meio da sala jogando a bunda Meu Deus que loucura aumenta o som Gabriel do Morel tá tocando e ela delira tomando tequila Pegou na minha mão e levou pra dentro do meu quarto pra sentar na pica Pode do Morel Tenta, senta, 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 senta Pode do Morel 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 Pode do Morel